Olá a você, tudo bem? Então, hoje eu irei falar sobre o projeto integrado multidisciplinar 4, o PIN 4, projeto da faculdade Unip. Então, o curso é análise e desenvolvimento de sistemas, e o tema proposto foi o desenvolvimento de um sistema em linguagem C para venda de ingressos em um teatro, certo? Vou apresentar o trabalho e no final do vídeo eu estarei deixando o link na descrição para você baixar o trabalho, para servir como guia aí na hora que você for confeccionar os seus, tá ok? Vamos lá. Aqui nós temos o resumo onde apresenta todo o trabalho, né? Resumo bem resumido mesmo, tá certo? Abstract. Aqui nós temos o sumário, né? Olha só, linguagem, as matérias, linguagem e técnicas de programação, engenharia de software, apenas duas matérias, né? Então, essas duas matérias, eu percebi que esse foi um dos trabalhos mais difíceis que a gente fez até aqui, né? Então, a linguagem em C não é brincadeira, né? Parece simples, mas é bem complicadinho. Introdução, né? Temos a introdução e aqui nós temos a linguagem técnica de programação. Em linguagem técnica de programação, a gente foi onde a gente fez realmente colocou a mão na massa, né? Que fez ali todos os códigos, as lógicas e tal, que a gente teve que criar as telas, né? Pra que o usuário pudesse registrar a venda, escolher a poltrona que estivesse desocupada e vender o ingresso, né? E imprimir o ticket para o cliente com o valor, com a data, com a sessão, o filme que o cliente seria ali, a peça que o cliente iria estar assistindo naquele dia. Então, o ticket tá aqui, preço, né? Vamos ver as telas agora, ó. Seja bem-vindo, sistema de venda de ingresso para teatro. Aí tem as opções ali, né? Tudo em DOS, né? Tudo em Promote, Comando, pra você escolher as opções. É... Aí aqui... Aqui você tem... Você tem a outra tela onde apresenta a peça em cartaz, né? Pra que pudesse ser escolhido. A opção 1 você escolhe na terça-feira, a opção 2 escolhe na quinta-feira. Ah, eu vou estar postando também o programa aí na descrição, pra que vocês possam fazer os testes aí, pra utilizar o programa, vocês precisam... Ou pra mexer nos códigos, vocês precisam instalar o DEVC++, que é o programinha que você usa pra programar em C++ aí, nessa linguagem. Certo? Aí aqui, ó. Aqui a gente tem a cadeira, né? Se a cadeira estiver com 1, indica que ela tá ocupada. Se estiver com 0, indica que tá vazia, né? Então, tá aí. Selecione alternativa abaixo. É... Corresponde ao cliente, né? Que tipo de usuário que está comprando o ingresso? Isso aí tem professor, estudante, criança. Se tem entre 2 e 12 anos. Então, são todos critérios que foram lançados pra que a gente pudesse estar avaliando essa questão. Porque dependendo se a pessoa é estudante ou professor, ou se era criança carente, né? Da rede pública, teria alguns descontos diferentes. E a gente tem que levar isso em consideração no programa Na hora de imprimir ali o ticket. Aqui já é o ticket, né? No final, impresso na tela. É... Já com os valores e tudo mais. E aqui a gente tem um registro. Ele vai guardando aqui os tickets dentro dessas pastas aqui. Com as seções, né? Guardando os tickets. Como se fosse uma notinha fiscal. Tá aqui. Ele é em texto, né? É... Tá certo. Vamos pra frente. Aqui a gente tem um balanço, né? Que é uma outra tela que você volta. É um relatório de caixa. Tudo isso aqui também foi pedido, ó. Toda venda registrada é armazenada na memória do sistema. E ela vai guardando aqui. Enquanto você não reinicia o sistema, ela não para de... De... De guardando essas informações... É... Nesse relatório de caixa. Né? É... E aqui também tem uma função pra pagar os históricos, né? Das vendas e tal. Certo? Aqui são as bibliotecas. Aqui é todo o código, né? O código foi postado... É... Em forma de imagem, né? E eu creio que a gente colocou também em anexo no finalzinho. Ficou bem grande isso aqui, hein? Mas é isso aí mesmo. Tudo imagem e autoria própria, certo? Engenharia de software foi definido aí... Um modelo que foi utilizado aí no desenvolvimento aí pra... Esse software, né? Como que a gente se organizou pra tá desenvolvendo esse software. Então... É... Tem uns modelos de ciclo de vida aqui, né? No caso. Então... Esse aqui é o modelo ciclo de vida RAD, certo? E aqui nós temos a conclusão, onde a gente finaliza tudo... Todo esse trabalho. Muito bem. Chegamos ao final. Muito obrigado aí pela sua atenção. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês aí... Na... Na confecção do trabalho de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Não se esqueçam de dar um like aí... E se inscrevam no canal pra gente estar cada vez mais... Crescendo, tá ok? Obrigado.